Bom, eu estou aqui para falar do curso Ateliê de Sucesso e os benefícios que ele tem trazido para mim na minha vida. Antes eu quero falar um pouquinho do meu trabalho, que eu tenho um ateliê já há um bom tempo e eu me preparei durante muito tempo com bons cursos de técnicas, de acabamento, de modelagem para que eu tivesse um resultado bom do meu ateliê. E assim eu consegui, eu conquistei o meu espaço no mercado, tenho uma agenda até assim satisfatória, está sempre bem cheia, graças a Deus. Mas eu comecei a perceber que assim, o retorno financeiro, ele não estava proporcional ao trabalho que eu estava tendo. E eu comecei a pesquisar curso sobre gestão, porque eu senti a necessidade de gerir melhor esse ateliê. E foi aí que eu encontrei a Dani. E eu já conheço a Dani através das redes sociais e do trabalho que ela desenvolve no mercado. Ela tem um nome conceituado, ela é uma pessoa muito respeitada e tem um trabalho admirável. E a gente entende que uma pessoa que tem os pés fincados no ateliê, ela tem uma facilidade para passar essa gestão do ateliê, porque ela conhece o ateliê por dentro, por fora, de todas as formas. E eu confesso que assim, eu estou apaixonada, encantada com a forma com que esse curso vem trazendo de benefícios para mim. E a forma com que a Dani atende a gente, ela não deixa gente sem resposta, ela está sempre pronta para atender, ela é clara, ela é objetiva e ela mostra para a gente todos os pontos que a gente vem errando. Então assim, eu não tenho como mensurar o que o ateliê de sucesso, o curso ateliê de sucesso, trouxe para a minha vida. Então, eu agradeço muito mesmo a Dani por isso e eu peço muita luz no caminho dela, eu desejo muita luz no caminho dela para que ela possa estar levando esse conhecimento para muitas outras pessoas que necessitam desse acompanhamento e que ela colha muitos frutos desse trabalho dela, porque ela é realmente merecedora de todo sucesso. Obrigado. Obrigado.